Olá, alunos da EJA, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me assistindo pelo YouTube e para você que está me assistindo pela TV, boa tarde. Você que é aluno da EJA do estágio 1, 2 ou 3, essa aula é para você. Hoje a nossa aula é de artes e o nosso assunto é sobre artes visuais. Eu sou a professora Lainzi e estou aqui para dar essa aula para vocês, que foi uma aula feita em conjunto. Como vocês já sabem, essa nossa aula foi feita não só por mim, mas também pela professora Clésia e pela professora Nádia. Eu espero que vocês estejam bem, estejam em casa, se cuidando, usando álcool, ou lavando bem as mãos, se tratando, cuidando dos seus familiares, cuidando bem da sua higiene. Espero que vocês estejam com saúde, estejam cuidando da sua saúde e que logo, logo, tudo isso passe e a gente possa voltar à nossa vida normal, possa voltar a se abraçar, se tocar. E, enfim, a gente passe por tudo isso e leve um aprendizado, né? E que a vida deve ser valorizada. Vamos continuar aqui. O conteúdo da nossa aula de hoje vai ser sobre artes visuais, mais um tema específico, cerâmica. E eu tenho aqui um pequeno librete para vocês. A nossa aula de hoje começa com um pequeno librete de Carlos Drummond de Andrade. Se você procurar bem, você acaba encontrando. Não a explicação duvidosa da vida, mas a poesia inexplicável da vida. Se a gente parar para pensar nessa frase de Carlos Drummond de Andrade, a gente, às vezes, acaba procurando tanta explicação das coisas que acontecem na vida, por que disso, por que daquilo, por que aconteceu isso. Mas se a gente parar de procurar as explicações e prestar mais atenção na poesia inexplicável da vida, a gente vê que aquilo que é inexplicável vai nos encantar muito mais. Porque o que é inexplicável é aquilo que a gente chama de milagre. Essas coisas inexplicáveis, os impossíveis da vida que acontecem, é que nos encantam e que deixam a nossa vida mais bela. Então, relembrando aqui, a arte é o quê? É a forma de se comunicar e representar esteticamente a visão, o sentimento ou a opinião de um artista. E essa comunicação é realizada através de uma linguagem, que pode ser através de música, dança, pintura, literatura, escultura, teatro. Essas são as principais linguagens da arte, ou seja, as principais formas de expressar aquilo que o artista está pensando, está sentindo, a sua opinião. E ainda temos cinema, fotografia, história em quadrinhos, jogos eletrônicos e artes digitais, que temos mais atualmente. O nosso tema hoje é artes visuais, ou seja, aquela arte que é feita para encantar os olhos. Nós já falamos de música, que é a arte feita para encantar os ouvidos, para trazer a nós sentimentos ou para expressar sentimentos através dos sons. Mas hoje nós temos as artes visuais. Vamos dar continuidade às artes visuais, que é aquela arte feita para encantar os olhos. Por exemplo, o nosso plano de fundo aí, se a gente parar para prestar atenção, ele tem várias formas, várias cores, alguns são circulares, outros quadrados. E aí já tem um olho assim mostrando que a gente está olhando ali as várias formas. Enfim, é exatamente isso. Esse plano de fundo aí é para ilustrar o que é as artes visuais. São um conjunto de manifestações artísticas como pintura, desenho, escultura, arquitetura, artesanato, artesanato, fotografia, cinema, design, arte urbana, entre outros. O conceito de arte visual está relacionado com o ato de visualizar, ver. E por isso, integra as artes em que a fruição, ou seja, a apreciação, acontece por meio da visão. Então, para se apreciar as artes visuais, você vai utilizar o seu sentido da visão. O nome já está dizendo, arte visual, visão, então você tira por aí. As artes visuais são feitas para encantar os nossos olhos. Aquilo que a gente passa por ali, por exemplo, se você olhar essa pintura aí feita em um muro, quem passa por essa rua vai passar e aquilo vai chamar a atenção dos seus olhos e a pessoa vai voltar e olhar de novo. Eu passei ali por aquela rua e eu vou olhar de novo e vou tentar ver quais são as formas, as cores que estão pintadas ali, como é que o artista construiu aquela pintura. É para isso que é feita a arte visual. Ela é feita para encantar os olhos. As artes visuais na contemporaneidade. Contemporaneidade quer dizer na atualidade, nos nossos tempos de hoje. É importante destacar que o conceito de arte foi se ampliando com o passar do tempo. No entanto, é certo que a arte é uma manifestação humana essencial e que esteve sempre presente desde a antiguidade, como a arte rupestre. Lembra aquelas pinturas de cavernas que a gente vê quando passa matérias na televisão ou quando a gente estuda que os nossos antepassados viviam nas cavernas e faziam pinturas? Ali isso se chama arte rupestre. Então, desde aquela época, olha só, milhares e milhares, milhões de anos atrás, já se existia arte visual. E que está lá registrado até hoje. Talvez para eles o significado daquela arte seja diferente daquilo que a gente imagina que seja hoje. Mas, desde aquela época, já existia a arte visual como uma forma de expressar as coisas que aconteciam, as coisas que eles sentiam ou que acreditavam. Então, a arte já está presente desde a antiguidade. Assim, além do conceito, as temáticas, as técnicas e os materiais foram se ampliando. E hoje é difícil identificar como foi que surgiu a arte. Então, ela é tão antiga, tão antiga, é difícil identificar como foi que ela surgiu. Mas a gente sabe que a arte está presente no nosso contexto, no nosso cotidiano, na nossa vida. Vamos dizer assim, desde sempre. Vamos conhecer cada uma das artes visuais agora. Que são cerâmica, desenho, pintura, escultura, gravura, design, artesanato, fotografia, vídeo, produção cinematográfica e arquitetura. Essas são as artes visuais. A cerâmica, ela se manifesta na cultura dos povos, desde a mais remota antiguidade. O estudo das técnicas de fabricação e decoração dos objetos de cerâmica é tido como o alfabeto dos arqueólogos e historiadores, pois fornece uma base segura para a reconstrução de muitos aspectos da vida de antigas civilizações. Então, o arqueólogo está ali estudando uma antiga civilização. Quando ele encontra uma cerâmica, ele fala, ah, meu Deus, achei o tesouro. Porque uma cerâmica é uma das mais antigas formas de arte dos povos no mundo todo. Então, quando ele encontra uma cerâmica, ele vai saber como é que aquele povo vivia. Ali vai estar, talvez, mostrado imagens do cotidiano daquelas pessoas. Ou, na cerâmica, no formato dos vasos ou dos objetos de cerâmica, vai ser mostrado para quem servia aqueles vasos, aqueles objetos. Então, para os arqueólogos, conhecer as cerâmicas de cada tipo de povo, ou seja, aquele tipo de arte na cerâmica, é maravilhoso. A arte da cerâmica manifesta-se na cultura dos povos desde a mais remota antiguidade. Para o surgimento da cerâmica e da olaria, foi necessária uma nova descoberta de que a argila endurece no fogo. Então, um certo dia, alguém lá na antiguidade pegou um barro, sem querer, o barro caiu lá no fogo, e ele viu que depois que o fogo apagou, que passou tudo, ele viu que aquele barro se tornou algo muito duro. Aí, ele falou, ah, eu posso fazer uma coisa com isso? Será que se eu fizer um objeto com isso, ele vai dar para carregar alguma coisa? Será que se eu fizer um formato assim, dá para colocar água? E assim foram surgindo os primeiros objetos de cerâmica. Porque o homem é inteligente, ele começa a construir hipóteses, começa a testar, e aí, a partir dessa descoberta de que a argila endurece no fogo, foi construída essa arte de fazer objetos de cerâmica. É preciso conseguir uma temperatura elevada, cerca de 850 graus Celsius. Não é pouca coisa, né? Tem que ser muito quente. Mas, em compensação, os objetos de argila se tornam resistentes e servem para cozinhar e colocar líquidos. Hum, agora eu me lembrei das panelas de barro, em que as comidas se tornam muito mais gostosas. Quem aí já cozinhou na panela de barro? Ou já comeu a comida feita na panela de barro? Me conta aí a sua experiência. Comenta aí, se você estiver assistindo no YouTube, se você já comeu a comida na panela de barro, se você costuma cozinhar na panela de barro. A comida fica muito mais saborosa, feijoada, esses alimentos feitos numa panela de barro, ou seja, que é feita de cerâmica, que é uma arte que foi inventada, foi descoberta lá na antiguidade, até hoje serve para nós como esses mesmos objetos e com essas mesmas funções. Cozinhar, colocar líquidos. E aquela água do pilão, do pilão não, da moringa, aquela água da moringa que fica ali fresquinha. A gente chega no calor, no calor, e aí chega na moringa, coloca a água da moringa, a água está fresquinha, sem geladeira. Pois é, esse é o poder da cerâmica, de tornar as coisas bem mais saborosas, até a água. E aqui a gente tem algumas imagens de uma cerâmica já pronta, linda, toda colorida, provavelmente feita à mão, com essas pinturas maravilhosas, e ali, de uma cerâmica sendo feita. Olha só que trabalho belíssimo do artista. E aí, muitas vezes, esse trabalho artístico não é reconhecido, porque é um trabalho manual, porque a pessoa está sujando as mãos. É tido como um trabalho inferior. Mas pense aí no que a pessoa tem que pensar, tem que planejar, tem que ter a técnica correta, o jeito correto de pegar no barro para poder fazer o vaso, sair da forma que ele quer, o tempo certo de deixar no forno, a forma correta de manusear o barro para não ficar rachado. Tudo é uma técnica, gente. É uma arte mesmo que tem suas técnicas e deve ser respeitada tanto quanto um artista que faz uma pintura super detalhada. A cerâmica, ou a arte do barro, é uma manifestação artística que os seres humanos dos pontos mais distantes da Terra aprenderam a dominar há milhares de anos. A arte da cerâmica foi descoberta há 10 mil anos na Ásia Central e na Europa e há 6 mil anos na América do Sul. Olha que interessante, como o ser humano é esperto. Na Ásia Central, há 10 mil anos, eles fizeram essa descoberta de que o barro endurece o fogo. Aí eles descobriram, começaram. Do outro lado do mundo, aqui na América do Sul, há cerca de 6 mil anos, fizeram essa descoberta. Como foi isso? Eles mandaram, ligaram um pouco, disseram, ó, pega a cerâmica, dá um formato nela e joga no barro. Não. Mandaram WhatsApp? Não. Eles não tinham como se comunicar. simplesmente o ser humano tem essa capacidade de fazer descobertas, tem essa inteligência magnífica de testar as coisas e de fazer essas descobertas com os objetos, com os materiais que estão à sua volta. Então, mesmo estando em pontos totalmente diferentes do planeta, sem nenhuma comunicação, as pessoas, né, os seres humanos que estavam habitando ali, um, de um lado do mundo, ali, mais ou menos, vamos dizer assim, na China, por exemplo, e outro, aqui na América do Sul, no Brasil. vamos supor assim, um na China e outro na América do Sul, no Brasil, fizeram a mesma descoberta de que a cerâmica, de que o barro, né, endurecia quando colocado no fogo numa temperatura alta. Olha só a inteligência que o ser humano tem, utilizando os objetos da natureza, as matérias-primas da natureza. É por isso que o ser humano se difere dos outros animais, por essa capacidade de adaptar, essa capacidade de ter essa inteligência adaptativa que outros animais não têm. Não só adaptativa, mas de construir o conhecimento e a partir desse conhecimento ir construindo coisas novas. As pessoas fizeram objetos e figuras de cerâmicas desde os tempos mais antigos. Muitos dos objetos que se modelam têm uma finalidade prática, uma utilidade. Servem para guardar sementes e grãos, transportar água, para cozinhar os alimentos no fogo e para muitas outras tarefas da vida cotidiana. É lógico, eu descobri que aquilo ali, que aquele barro depois de cozido, de assado no forno, ele fica duro, ele tem uma consistência, então eu vou utilizar isso para alguma coisa. Vou fazer uma panela, vou fazer um recipiente para guardar meus grãos, colocar alguma utilidade naquilo. E agora, a gente pega esse conhecimento que nós temos sobre a cerâmica e nós vamos um pouquinho mais específico falar sobre arte indígena. Porque a cerâmica aqui no Brasil foi desenvolvida seis, na América do Sul, foi desenvolvida há cerca de seis mil anos atrás. E quem eram as pessoas que estavam morando aqui, que viviam aqui há cerca de seis mil anos atrás? Quem eram as pessoas que já estavam aqui, que são nativos daqui? Eram os indígenas. Então aqui a gente está falando sobre uma arte que foi desenvolvida aqui muito antes dos colonizadores portugueses chegarem. Então a gente entra agora para falar sobre arte indígena. Muito antes da chegada dos portugueses, os diferentes povos que viveram no Brasil elaboraram peças de cerâmica de diversos estilos. há mais de mil e quinhentos anos, os povos que habitavam a ilha de Marajó trabalhavam a cerâmica. Eram pintadas de preto, branco e vermelho e decoradas com desenhos geométricos. Hoje, esse tipo de cerâmica chamado Marajoara está muito difundido no Brasil e é fabricado em oficinas de artesanato da região amazonense. Então, as cerâmicas no Brasil mais antigas que já foram encontradas têm cerca de mil e quinhentos anos. Para você ver como é resistente, como a cerâmica resiste ao tempo. Mil e quinhentos anos depois, os arqueólogos encontraram ainda cerâmicas marajoaras para contar a história do nosso povo. Então, há tanto tempo atrás, já tinha gente aqui fazendo cerâmica como forma de arte e também como forma de utilizá-los como utensílios. E essa cerâmica chamada de marajoara hoje hoje é reconhecido, hoje são objetos caríssimos. Se você for procurar em sites de compra, uma cerâmica realmente marajoara, essa é uma forma de valorizar esse trabalho, essa arte que é feita pelos nossos irmãos que são nativos daqui, os nossos irmãos indígenas e que fazem esse trabalho que ultrapassou gerações e gerações. Então, foi passando de pai para filho, do avô, do avô, do neto, aí depois pro filho, da criancinha, e aí vão aprendendo com seus pais, passando de geração em geração. e até hoje é feito dentro desse povo o pessoal da Ilha de Marajó no norte do Brasil e a arte que está sendo ainda valorizada. Isso é muito bom porque muito da cultura indígena foi perdida no nosso país. Muito, muitas coisas. Mas, que bom que essa parte da cultura indígena foi preservada essa belíssima parte da cultura indígena foi preservada no nosso país. São muitos artesãos brasileiros que mantêm a tradição da cerâmica. No Nordeste é famosa a produção do mestre Vitalino. Depois vocês dão uma procurada. ele e seus seguidores representam com figuras de argila cenas e costumes do povo. Agora, nesse caso, a gente não fala mais não estamos falando mais da cerâmica feita só com utensílios utilizados no dia a dia. Os artesãos que estão fazendo agora fazem objetos decorativos que mostram cenas que representam costumes do seu povo como esse mestre Vitalino. Ele já traz a cerâmica como uma forma de escultura. Também no interior do estado de São Paulo no Vale do Paraíba elaboram-se cerâmicas muito bonitas pintadas em branco e vermelho em Minas Gerais no Vale do Jequitinhonha. Faz-se uma cerâmica com argila clara. Mestre Vitalino nasceu em Ribeira dos Campos Caruaru em 1909. Foi um ceramista reconhecido por retratar em seus bonecos de barro a cultura do povo nordestino. Começou a fazer escultura de cerâmica ainda criança com as sobras do barro usado por sua mãe que era louceira isto é fazia utensílios para a cozinha. Olha que interessante a mãe dele era louceira fazia os utensílios para a cozinha pratos objetos de louça para a cozinha bandejas e ele pegava as sobras do barro e fazia esculturas. Ele já trazia a arte como forma de fazer esculturas. essa peça é uma espécie de autorretrato demonstrando a tradição ceramista que se perpetua em sua família mas as suas obras mais conhecidas são as que retratam os costumes a história e a cultura pernambucana. De onde vem a argila? Em muitas zonas da terra o solo contém argila Os oleiros ceramistas costumam recorrer a canteiras é o local de onde extraem materiais como pedra areia e argila de argila que são os locais onde se pode encontrá-la mais limpa e sem mistura ou seja a argila é aquele bar aquela terra mais fininha que ficam em locais chamados canteiras de argila A mistura de argila com desengordurante que é o material que serve para tornar a argila pura e menos pegajosa quando úmida e menos quebradiça como areia ou chamota é uma porção de argila já cozida e triturada pode ser fina como areia ou grossa como cascalho quando misturada serve para dar mais solidez a argila pura que favorece a secagem e o cozimento a pasta cerâmica também é importante porque influi na textura da peça produzida então ó se eu pegar só o barro puro às vezes a gente faz essa experiência com as crianças e tal a gente pega só o barro puro faz aquela a escultura coloca para secar no sol e não dá o mesmo resultado é porque além da argila tem outros elementos que se fazem a mistura para ter aquele resultado bonito fora que não é só colocar para secar no sol precisa de uma temperatura muito alta de mais de 200 graus para ter o resultado desejado para que os objetos modelados endureçam é necessário o cozimento as primeiras vazinhas feitas pelos seres humanos eram cozidas em fogueiras ou em buracos cavados no solo nos quais se queimavam troncos e galhas mas a forma de cozer a cerâmica evoluiu e hoje se utilizam fornos elétricos e a gás nas aldeias indígenas ainda se queima a cerâmica com troncos e galhas e em pequenas oficinas artesanais a argila pode ser de várias cores branca cinza ocre vermelha preta etc e poucos ceramistas utilizam a pura porque ela encolhe muito ao secar e se quebra por isso preparam uma pasta cerâmica é a mistura de argila pura com outras substâncias que facilitam a modelagem torna mais resistente o material ou lhe dá uma textura mais ou menos áspera a argila pode ser de várias cores e o ceramista deve pensar na forma que vai dar a sua obra e também em como fazer para que ela suporte o cozimento no forno a modelagem da cerâmica deve ter certas características quando falta alguma delas corre o risco de que a peça se quebre ao se cozer a argila ou pasta cerâmica não pode estar manchada para que a peça se possa cozer deve ser oca pois sendo maciça é muito difícil que o cozimento seja homogêneo a superfície não pode conter bolhas de ar a obra deve estar totalmente seca ao introduzir ao forno dentre outras coisas que que temos que que prestar atenção né em ao fazer a argila a trabalhar com a argila e fazer a cerâmica então essa é uma arte né que nós conhecemos hoje e que deve ser bem valorizada no nosso dia a dia então ao ver uma peça de cerâmica ou ao ver alguém que trabalha com cerâmica a gente deve valorizar essa arte então gente essa foi a nossa aula de hoje nós conhecemos um pouco sobre a arte da cerâmica de onde ela vem conhecemos que ela fez que ela já faz parte da nossa vida da nossa história há milhares e milhares de anos então por isso mesmo ela deve ser respeitada e valorizada por nós a cada dia no nosso no nosso cotidiano e fica aí se você trabalha com isso se você conhece alguém que trabalha com isso fica aí o meu meu abraço minha saudação a você que trabalha com cerâmica você que é artesão meus parabéns e que Deus também sonhe a todos vocês meus queridos alunos espero que vocês tenham gostado da aula que vocês tenham aprendido algo novo hoje espero vocês na próxima aula ok um beijo um abraço fiquem bem e se cuidem tchau tchau pra vocês tchau